Alcô 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 Não pode faltar Gente Querendo embriagar E rasgar Esses alto-falante Um sistema que é direto da fonte Nós tem plantação de churrasco Que é peixe, nós pesca no lago Aqui nunca vai faltar nada Nós planta a cana E a cevada Água é top Água é chique Água é show Água é nóis Quem é fã de churrasco E modão de viola Pode acostumar por nós Água é top Água é chique Água é show Água é nóis Quem é fã de churrasco E modão de viola Pode acostumar por nós Água é top Água é chique Água é show Água é nóis Quem é fã de churrasco E modão de viola Pode acostumar por nós Água é top Água é show Água é nóis Quem é fã de churrasco E modão de viola Pode acostumar por nós Acostumar com nós Quem é fã de churrasco e modão de viola Pode acostumar com nós Quem é fã de churrasco e modão de viola Pode acostumar com nós